E tá falando mal de mim, que não quer mais voltar No grupo com as amigas, só faz-me difamar Mas tem um salvo aqui, todas as nossas conversas Os áudios que te entregam, os áudios que te entregam Ai, 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 amor, volta comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Oi, bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Tu chamando de gostosa, de safado e de bandido Oi, bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Tu chamando de safado, de gostosa e de bandida Banda Top 7, a mais romântica E tá falando mal de mim, que não quer mais voltar No grupo com as amigas, só faz-me difamar Mas tem um salvo aqui, todas as nossas conversas Os áudios que te entregam, os áudios que te entregam Ai, 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 amor Volta comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Oi, bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Tu chamando de gostosa, de safado e de bandido Oi, bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Tu chamando de safado, de gostosa e de bandida